Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, como eu falei né, a torcida do Atlético deve estar radiante no dia de hoje. Vencer o Curitiba, vencer como o Atlético venceu, se impondo, chegando e chegando bem várias vezes ao taque, criando situações de gol, que era uma preocupação do torcedor do Atlético. Se o Atlético entrasse em campo com o terceiro time, no terceiro jogo da semana, e mesmo assim não criasse tantas oportunidades, da mesma maneira que foi contra o Azulis e contra o Melgar, ia criar uma preocupação geral de falar, cara, a gente botou o Esperantes e não deu certo, a gente botou o principal e não deu certo, a gente botou o reserva e não deu certo. Estamos perdidos né, estamos perdidos. Mas acho que dentro dessa semana super intensa, com o calendário muito apertado, o time de Esperantes conseguiu dar uma resposta e como eu já tinha falado no último vídeo, era um jogo que exigia uma resposta de resultado, obviamente, por questões de classificação, do Atlético estar nessas quartas de final do Campeonato Paraná e se lutar pelo Tetra, como o próprio Antônio falou, mas era uma situação também do Atlético precisar dar uma resposta pensando na Sul-Americana. A incapacidade de produção ofensiva, não é que o Atlético não queria nada, é que o Atlético não tem capacidade de executar o que vem construindo de maneira positiva. Então, a gente precisa buscar alternativas. E as alternativas, obviamente, estão no banco de reservas. Então, era natural que com a entrada dos reservas, a gente buscasse algumas peças para se encaixar no time de disputa da Sul-Americana, que é o time que a gente olha com mais carinho, porque é a principal competição e o Atlético acabou se enrolando quando perdeu para o Belgar. Não acho que acabou a competição, não acho que o Atlético esteja ferrado, mas acredito que seja um time que vai precisar olhar com certo cuidado para a competição, afinal, precisa tirar três pontos na tabela e três de saldo de gol para passar o Belgar. Então, o jogo da Venezuela contra o Metropolitanos, eu posso dizer que começou 5h40 da tarde contra o Coritiba, porque qualquer resposta positiva nesse momento da temporada que a gente precisa reagir a respostas, não dá para dar uma sequência. Por exemplo, o Reinaldo é um bom exemplo. O Reinaldo é um bom exemplo. É um jogador que a gente está dando uma sequência, entrou contra o Metropolitanos, entrou contra o Coritiba, foi titular nos jogos dos aspirantes, e não vem bem. Ele vem recebendo uma sequência que eu não acho que ele mereça. Não acho que o Reinaldo tem que ser descartado, nem emprestado. Mas eu acho que é o momento da temporada, pô, o Reinaldo não foi bem, testa o Iago. Se o Iago for bem, bota ele no jogo da Sul-Americana. Ah, o Iago não foi bem, testa o Jaderson. Porque a gente precisa testar quem está bem no momento, a gente precisa utilizar quem está bem no momento. O calendário não permite tempo. Então, essas respostas imediatas eram algo que o Atlético realmente deveria buscar. E eu acho que o Atlético conseguiu ter essa resposta imediata. O placar foi só 2x1, o que pode preocupar, de certa forma, o torcedor do Atlético. Mas foi um 2x1 que poderia tranquilamente ter sido 4x1. Vamos pensar aqui as oportunidades que o Atlético teve. Bicicleta do Canizinho, finalização do Vitinho na entrada da área, finalização do Canizinho na entrada da área. Cabeçada do Babi. Cabeçada do Babi, que o Aguilar quase chega finalizando. Estou falando de chances reais. Então a produção ofensiva do time reserva foi satisfatória para a gente elogiar vários nomes. Sabe? E eu estou aqui para falar de jogadores que realmente se destacaram. Jogadores que deram um recado e falaram o seguinte. Eu posso ser útil. Tanto no jogo na Venezuela, quanto nessa sequência de Sul-Americana e quanto nessa sequência de temporada. Então se o time titular hoje estava descansando, o time reserva pegou essa oportunidade e falou o seguinte. Vou botar dor de cabeça na cabeça do Antônio. Vou criar dúvida. Vou gerar situações de desconforto para o meu titular. E a gente vai listar 3 jogadores que realmente conseguiram aproveitar essa oportunidade muito bem no jogo contra o Coritiba. Tem alguns jogadores que eu não vou falar. Por exemplo, o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo para mim é titular. Quando o Carlos Eduardo estiver bem, ele para mim é titular. Então eu acho que ele não tem uma disputa. Então eu vou falar de jogadores que saíram do time titular ou estão frequentando o time titular esporadicamente que dão um recado muito positivo. Então o nome de número 3. O nome de número 3 é foda. Mas o nome que ocupa a terceira colocação nesse ranking é o nome de Matheus Babi. Matheus Babi que vem recebendo muita cobrança. Da mesma maneira que esse cara aqui recebeu. Tá ligado esse cara aqui? Esse cara recebeu muita cobrança. Mas não é uma cobrança pelo jogo dele especificamente. É cobrança mais pelo valor dele. O Atlético pagou sei lá quantos mil. Milhões no caso, né? Foram muitos milhões. Contratação mais cara da história do Atlético. Esse cara não fez gol ainda. Mas a gente tem que entender. Vou repetir aqui. Processo, contexto, tudo. Tananá, tananá. E o atacante não necessariamente precisa de uma partida com gols pra ter uma boa partida. E o Babi mostrou isso. O Babi no jogo contra o Curitiba marcou bem. Recuperou boas bolas na frente. Sabe? Disputou com os zagueiros. Batalhou. Então a pressão do Babi foi positiva. Ponto pro Babi. Bom jogo aéreo. Ganhou várias bolas dentro da área. E dando aquela casquinha, sabe? Quando a bola vem do chutão, o atacante só dá casquinha. Então mais um mérito. Bom na bola aérea. Finalizou umas vezes com perigo. Tentou finalizar. Tentou agredir o gol adversário. Então. É uma característica diferente do Renato Kaiser. É um jogador diferente do Renato Kaiser. Não vejo ele sendo semelhante assim. Oferece outra característica. O ataque do Atlético. Mas por que não testar essa outra característica? Não que o Kaiser esteja mal. Fez o gol da vitória contra o Metropolitanos e tudo mais. Mas no momento que a gente vê Kelvin e Abner voando. Um pela direita e outro pela esquerda. Ter um atacante mais alto. Ter um atacante de mais disputa. De mais confronto na área. Eu acho que pode ser positivo pro Atlético. Eu acho que pode ser bem positivo. Então o que eu quero provocar aqui é o seguinte. Beleza. A gente tem um atacante que é um bom atacante. Um bom titular. Mas a gente pagou 12 milhões pra ter um grande reserva. Que vai incomodar esse titular. Então não sei se vai ser. Mas pensando até talvez num segundo tempo. Eu entraria com o Matheus Babi. Acho que fez por onde. E tem muito potencial ainda pra evoluir. Então pontasso pro Babi. Gostei do clássico dele. É o culpa. A posição de número 3. O jogador de número 2 é o seguinte. É difícil eu falar isso. É difícil eu falar isso. Mas quem ocupa a posição de número 2 é o Jadson, cara. É o Jadson, assim. Porque eu vou usar uma máquina do tempo e vou voltar no jogo contra o Peru. O Atlético ia enfrentar um time que não tem uma marcação muito avançada. Mas os clubes da Sul-Americana naturalmente vão estudar como o Atlético joga. Naturalmente vão estudar como o Atlético joga. E eles sabem que o Atlético gosta de ter conforto na saída de bola. Pra fazer os lançamentos pro Kelvin. Pra fazer os lançamentos pra jogadores mais avançados. Então acredito que você ter um Jadson pra qualificar. Não o último passe. Não a enfiada de bola. Mas qualificar esse primeiro recebimento de bola do meio campo. Girar e começar a quebrar uma linha. Começar a gerar um jogo a partir disso. Pra o Atlético não sofrer nessa saída. E perder tempo nisso. Porque obviamente o Atlético tem um problema ali no último terço. Mas até chegar no último terço. Existe um percalço que também gera problemas. E eu quero consertar esses problemas. A gente não vai ter o Nicão. Então a gente tem um cara que é ruim na recomposição. Que é o Nicão. Não tendo ele. Dá pra entrar o Jadson. Eu acho que é justo assim. A gente pensar no Jadson. Como substitutor do Nicão pra esse jogo contra o Metropolitanos. A sequência? Não sei. Mas acho que o número 2 é ocupado pelo Jadson. Pra galera fala que eu só critico. Acho que vale o teste sim. E o jogador de número 1? Vocês sabem que é o jogador de número 1? Vocês sabem que é o jogador de número 1? É o Kelvin. É o Kelvin sim. O Kelvin é um jogador que... Eu acredito que... Certamente vai ser titular ao longo da temporada. Tem a concorrência do Eric. Que é sim um bom lateral. Mas o Kelvin vem sendo um jogador com capacidade de acelerar no último terço. Capacidade de oferecer algo diferente pelas laterais. Que é raro assim. Então pensando no meio campo sem Nicão. De Christian. De Jadson. De Canezinho. De um próprio Carlos Eduardo. Quem sabe. Você tendo um Kelvin pelas laterais. Sempre vai ser uma opção de ataque. E uma posição... Um personagem que... Chega muito bem pro ataque. Mas cada vez está mais maduro na sua recomposição. Na defesa. Então acho que o Kelvin é um cara que agrega. E agrega bastante. Acho que é um jogador bem diferente. Então. Pensando em Babi. Jadson. E Kelvin. Eu não mudaria muito a estrutura do time. Até porque eu acho que nem tem tempo pra treinar. Uma mudança de estrutura tão grande. Mas acho que são jogadores assim. Que podem dar uma cara nova. E fizeram por onde. Dar... É... Esse... Esse... Essa sombra. Para os jogadores titulares. Assim. Acho que não tendo o Nicão. O Jadson. É uma opção. Obviamente. Não tendo o Renato Kaiser. Na sua melhor forma. O Babi. Aparece ali como uma sombra. E o Kelvin. Mesmo com o Eric. Fazendo um bom começo de temporada. Mas tendo uma brechinha de um jogo. Bota o Kelvin. Eu poderia citar aqui outros nomes. Mas o quadro só engloba três. Fernando Canezinho e Vitinho. São dois nomes que naturalmente seriam ótimas opções. E eu entraria com eles no time titular. Se tiver espaço. Eu preciso pensar aqui que eu estou falando um monte de jogador no time titular. Mas acho que o Canezinho principalmente precisa voltar para o time do Atlético. Mas Jadson, Kelvin e o Babi me surpreenderam muito positivamente. E eu acho que eles podem consertar problemas pontuais. Primeiro na saída de bola. Potencializando o jogo aéreo. E criando uma flecha pelo lado direito. O Canezinho vai ser um grande operário. Vai ser ótimo ter o Canezinho. E eu acho que o Vitinho é uma boa opção no segundo tempo. Então, no geral, o Atlético ganhou. E ganhou muito botando o time em reserva contra o Coritiba. Porque recebeu boas respostas. Recebeu boas situações que jogadores do banco de reserva podem contribuir. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.